Olá, tudo bem? Eu me chamo Eduardo Silva, tenho 12 anos, estudo no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, faço parte do Clube de Ciências Cientistas do Jardim, moro em Toledo, Paraná. A minha orientadora se chama Dionéia Chauri e meu co-orientador Leandro Marcelo. Bom, um meu projeto se chama Efeito da Aplicação de Produtos de Limpeza na Germinação de Sementes, fase 3. O que acontece? Hoje em dia, muitas pessoas usam os produtos de limpeza para lavar a roupa, por exemplo, em seguida descartam as plantas e as plantas acabam murchando e morrendo. Segundo o Dialnet 2022, um dos grandes responsáveis pela poluição são os produtos de limpeza, principalmente no meio aquático. Para entender a profundidade dos danos causados pelos produtos de limpeza, então, é necessário avaliar o efeito desses produtos de limpeza sobre a germinação de algumas plantas comuns. Então, foi decidido utilizar a alface, pois segundo o Dalastra 2020, a alface é a hortaliça folhosa mais consumida mundialmente. Tanto que no Brasil, foi estimado que a produção anual de alface é, em média, 908 mil toneladas. O objetivo do meu projeto é avaliar o efeito de diferentes produtos de limpeza sobre a germinação de sementes de alface, tanto em condições in vitro, quanto em condições em vivo. O projeto foi dividido em duas etapas. A in vitro, que significa em placa de pedra e algodão, e a in vivo, que significa em substrato e em condições semelhantes às de campo. Para a metodologia da etapa 1, foram utilizados 14 tratamentos, sendo que o primeiro tratamento é o controle. Nele, as sementes são irrigadas apenas com água, para comparar com os demais e assim obter os resultados do projeto. Cada etapa do projeto foi dividida em três partes. Na primeira parte, foi utilizada a alface lisa, na segunda parte, a alface americana, e na terceira parte, alface crespa. Em todas as partes, a metodologia foi a mesma. Primeiramente, separou-se as placas de petre, colocou-se dentro o algodão, juntamente com 10 sementes de alface, em seguida, umedeceu-se o algodão com uma mistura de 90% água e 10% produto de limpeza, e por fim, identificou-se as placas de petre. As placas já identificadas e com suas respectivas sementes, foram colocadas em um espaço com uso ambiente, um fotoperíodo de mais ou menos 12 horas, e uma temperatura de 26 graus. Por fim, quando as sementes do controle já estavam crescidas, fez-se a avaliação final do projeto, onde foram observados aspectos como o número de sementes que germinaram, o número de sementes que não germinaram, o tamanho total das plantas, o tamanho do caos, o tamanho da raiz, o número de folhas, o número de plantas, que são sementes que germinaram e cresceram consideravelmente. E também, eu observei se as plantas foram contaminadas com algum tipo de fungo. Já para a metodologia da etapa 2, foram utilizados os mesmos tratamentos, porém, as sementes foram plantadas em substrato comercial, no caso, terra e areia. Para todas as partes da etapa 1, a metodologia será a mesma. Primeiramente, foram separados postes plásticos tamanho 6, que foram lavados e identificados por data, tratamento e repetição. No interior desses potes, foi colocado substrato comercial, e futuramente, será colocado 3 sementes de alface dentro de cada pote. As sementes serão regadas diariamente, conforme necessário, com os respectivos tratamentos. Já para os resultados da etapa 1, a alface lisa mostrou-se ser uma semente muito frágil, pois os produtos de limpeza agrediram muito ela. Aqui temos uma tabela com o tamanho médio da alface lisa, em centímetros, onde podemos ver que mesmo os produtos de limpeza que menos agrediram a alface lisa, fizeram com que ela não crescesse nem metade do tamanho das irrigadas apenas com água. Já a alface americana mostrou-se ser mais resistente do que a alface lisa, pois mesmo os produtos de limpeza afetando consideravelmente a alface americana, ela mostrou resultados melhores do que a alface lisa. Aqui temos uma tabela com o tamanho médio em centímetros da alface americana, e podemos observar resultados não tão satisfatórios assim, porém já são melhores do que os resultados da alface lisa. Já tanto a alface crespa, a terceira parte da etapa 1 e a segunda etapa, ainda não apresentam resultados, pois ainda estão em andamento. A partir das avaliações feitas até o momento, é possível afirmar que sim, alguns produtos de limpeza não matam a alface, porém causam alguns danos, ou seja, alguns produtos de limpeza até podem ser utilizados para arregar a semente de alface, porém devem ser diluídos uma grande quantidade de água, caso contrário podem matar a planta. No nosso experimento, foi uma mistura de 90% água e 10% produto de limpeza. Bom, essas são minhas principais referências. Obrigado pela atenção, esse foi meu projeto, e esses são meus agradecimentos.